Os suicidólogos fizeram algumas descobertas importantes. Não é possível atribuir a uma única causa, seja ela qual for, a razão para o suicídio. Peguemos o exemplo do jovem Werther de Goethe. Se matou porque descobriu-se desiludido amorosamente. Ok, a desilusão amorosa pode ser o fator preponderante, mas jamais será o único fator. Vejamos o exemplo do jovem Werther. Se naquela época, século XVIII, 1774, quando lançaram o livro, Goethe lançou a obra, houvesse um suicidólogo e perguntassem para ele, você viu? O rapaz se matou por amor. O que você acha disso? Ele vai dizer, bom, essa pode ser a causa predominante, mas a gente tem que fazer um rastreamento. Quem era o Werther? Por exemplo, teve família? O que isso quer dizer? Para o suicidólogo é importante saber se nessa primeira etapa da existência, zero a sete anos, quando se forja o caráter, quando a criança é uma esponja que suga todas as informações objetivas ou subjetivas à sua volta. Se essa criatura teve colo, afeto, calor humano, olho no olho, se teve atenção, se teve compartilhamento, é daquele momento assim que o pai, a mãe ou o responsável consagram todo o tempo, ainda que pouco, mas aquele pouco tempo é integralmente dirigido e dispensado a essa pessoa, a esse garoto, essa garota. Isso fica entranhado. É esse amor, porque ele é amor, isso é a demonstração de amor. Isso fica entranhado. Isso te acompanha o resto da vida. É claro que isso não descarta a possibilidade dessa pessoa que teve tanto amor na infância um dia se precipitar na direção do suicídio. Não é uma blindagem quanto a suicídio, mas reduz risco. É isso que os suicidólogos dizem. Porque na montanha russa, que é a vida, por vezes a gente se sente desamparado, solitário, a gente se sente desgraçadamente abandonado por tudo. Quando a gente tem esse amor entranhado, que vem da infância, a gente se sente mais reconfortável ou mais seguro. Segurança emocional vem daí. Ajuda. Um outro fator associado a essa situação. Se matou por desilusão amorosa. Não. Foi um fator preponderante. Como é que foi a família? Outra pergunta importante. Werther, ou quem quer que seja, que tenha se matado, possuía alguma crença numa força superior? Essa é uma pergunta importante. E por quê? Porque quem possui... Veja, eu não estou falando da palavra fé. Estou falando de uma crença. E não estou usando a palavra Deus nem religião. Estou falando de uma força superior. Quem possui alguma crença numa força superior, num momento de crise existencial, num momento de agonia, angústia, ansiedade, desespero, nesse momento de quase insanidade, movido por aquilo que os suicidólogos chamam de... é o acidente emocional. É uma situação extremamente dolorosa e difícil. Se você possui uma crença numa força superior, antes de tomar qualquer atitude que signifique risco da sua resiliência, risco de vida, por uma auto-lesão provocada voluntariamente, que é a expressão que aparece no data SUS, para suicídio, você negocia com essa força superior. Você vai pedir ajuda. Você vai se queixar, vai dizer, me abandonou? Me deixaste por aqui, sem ter o que fazer? Eu estou... Logo eu que me sinto tão bom, por que que me abandonaste? Ou você vai cobrar, de forma mais incisiva. Vai pedir. Vai rezar. Vai tentar estabelecer um canal de comunicação. Repito. Tal qual falamos em relação à família. Não é uma blindagem absoluta contra o suicídio ter uma crença numa força superior. Mas vários suicidólogos do Brasil e do mundo já realizaram muitas pesquisas de campo para verificar que o suicídio é muito maior. Ele ocorre com muito mais frequência, com muito mais facilidade em grupos de ateus materialistas ou agnósticos do que em grupos de fé. Aliás, no livro que reúne essas e outras informações, que é o Viver é a Melhor Opção, cujos direitos autorais vão integralmente para o CVV, Centro de Valorização da Vida, tudo que eu estou falando aqui e muitas outras informações estão presentes no livro, a gente mostra o belo trabalho realizado pelo AA. Os alcoólicos anônimos não têm propriamente nenhuma vinculação político-religiosa. E qualquer dependente químico que apareça numa reunião do AA já sabe desde o primeiro dia que ali eles compartilham, a força do AA vem do compartilhamento de experiências, o quanto cada um, o que cada um está disposto a fazer e de que jeito estaria fazendo para tentar se livrar da dependência química. É bonita a forma como eles valorizam o depoimento do outro, porque uma coisa é um médico dizer para um dependente químico para de beber, para de usar essa droga. Ok, tem uma credibilidade e tem um respeito por esse profissional. Só que você ouvir de um dependente químico que ele está se esforçando e ele faz a contagem, eu estou há quatro meses, quinze dias e oito horas sem beber. Esse depoimento tem muita força por quê? Porque quem está escutando e também é dependente químico sabe o esforço hercúleo, que aquele que está fazendo um movimento heróico para renunciar à dependência, ele sabe o tamanho desse esforço, é sensorial. E você vai atribuir muito valor a quem está dando o exemplo, a quem está praticando, eu diria, essa diariamente, a cada, eu não seria exagero dizer a cada minuto, está mobilizando todas as forças da alma no sentido de ir na contramão do arrastão da droga. Então vejam, estamos falando aqui da questão de acreditar numa força superior, mesmo nas reuniões do AA, que não é uma instituição religiosa e é uma organização que não tem vinculação com nenhuma religião, há um momento em que todos eles se confraternizam e se dão as mãos para juntos proferirem a oração da serenidade. Que linda! Vocês devem conhecer, me permitam repetir aqui, concedendo ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. O suicídio, ele não é em si mesmo uma patologia, uma doença. Ele ocorre em função de desequilíbrios, de desarmonias, de transtornos, de psicopatologias, de doenças. Então, a gente precisa ter essa consciência de que viver vale a pena. Música 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 Tchau.